Eu estou recebendo uma informação aqui agora, Medi Santos, de que, olha só, olha só, noradrenalina, atenção, nome de remédio, noradrenalina, vasopressina, rocurônio, cisatracúrio, tazocin, meropenem, fentanil, propofol, precedeps. Sabe o que é isso? São medicamentos que estão faltando no hospital regional de Cacoal. São medicamentos utilizados em pacientes que estão internados na UTI. Essa informação vem de um funcionário lá do hospital regional de Cacoal. Pacientes entubados precisam de que esses medicamentos sejam ministrados a eles. Mas, ontem, nós falamos aqui da situação caótica trazida para nós pelos médicos lá de Cacoal, faltando profissionais, faltando estrutura, e agora a confirmação de que faltam medicamentos em Cacoal que são necessários nas UTIs. Informação vinda lá do interior do hospital. Uma pedra. Lamentável. Esperamos que as providências todas sejam tomadas. Ah, mas é difícil comprar o remédio. Isso não é problema nosso. Isso não é problema do paciente. Isso não é problema. Tem que dar o jeito. Tem que resolver. Ah, mas o mundo não tem. Isso não é um problema. Nós temos que registrar aqui o que está faltando. E não vamos nos contentar com a explicação de que, não, como não tem esse medicamento no mundo, então essas pessoas podem morrer. Não aceito. Não aceito. Eu estou falando de vidas humanas. Eu estou falando da humanização da saúde que é tão necessária e tão importante. Eu estou falando de vidas que precisam ser salvas. Eu estou falando de gente que pagou imposto uma vida inteira para quando precisa do sistema de saúde, não ter medicamento. Esse atendimento já foi pago por esses cidadãos. E, lamentavelmente, corre o risco de morrer porque pagaram e não vão receber a contrapartida daquilo que pagaram. É obrigação do Estado. Estou falando do Estado como um todo. E isso é no Brasil inteiro também. Lamentavelmente. Me perdoem. Me perdoem. Ah, mas você não devia ter falado isso. Eu estou falando na beira do túmulo de muita gente que não precisava estar lá. Equívocos e mais equívocos. A política equivocada. A política da UTI quando devia ser a política do tratamento precoce. Falado aqui e no Brasil inteiro desde o princípio por poucos. Por poucos. Hoje falado por muitos. Defendido por muitos. Só que agora as vidas que se perdeu não voltam mais.